Pesquisadores encontraram vida em um vulcão submarino no Oceano Pacífico. Essa é uma descoberta muito importante e você vai ver agora por quê. Acompanhe. Formas variadas de vida foram descobertas sob fontes termais por uma equipe internacional de pesquisadores. Esse novo ecossistema foi detectado dentro de um vulcão submarino na elevação do Pacífico Oriental na América Central e é composto por vermes, caracóis e bactérias quimiosintéticas. A expedição, realizada pelo Schmidt Ocean Institute, uma organização californiana sem fins lucrativos, levou 30 dias para realizar esta, que é uma das maiores descobertas em 46 anos de estudos sobre fontes hidrotermais. Subastian, o robô subaquático da equipe, que é controlado remotamente, foi capaz de inspecionar sessões da crosta vulcânica e encontrar organismos vivendo tranquilamente em águas a cerca de 25 graus Celsius. Isso muda a maneira como a ciência vê as fontes hidrotermais. Agora há uma nova dimensão com ecossistemas existentes tanto na superfície do local, quanto abaixo dela. A equipe também encontrou evidências de que espécies superficiais, como vermes tubulares, podem navegar abaixo da superfície, usando fluido de ventilação, o que permite a eles expandir o alcance. E essa expedição é a primeira a examinar e confirmar que as larvas desses vermes podem se estabelecer e até mesmo viver sob o fundo do mar. Segundo o comunicado da organização, a descoberta é muito empolgante, mas também representa um alerta sobre a segurança da mineração marítima, já que para alguns pesquisadores ainda não é possível entender quais são os possíveis danos de escavar o mar profundo. E olha, hoje foi um dia histórico. A Virgin Galactic fez o primeiro voo totalmente turístico da companhia. Esse é um passo importante para o chamado turismo espacial. E o olhar digital, é claro, cobriu tudo ao vivo, cobriu um momento tão marcante. Vamos agora acompanhar os trechinhos na reportagem. Nesta quinta-feira, a Virgin Galactic lançou com sucesso a segunda missão comercial da empresa ao espaço e o primeiro totalmente turístico. A missão Galactic 2 ocorreu ao meio-dia, pelo horário de Brasília, e foi transmitida ao vivo pelo olhar digital, com a apresentação de Bruno Capozzi, nosso editor executivo, e comentários de Lucas Soares, editor de Ciência e Espaço, e do astrônomo Marcelo Zurita, colunista do olhar digital. O porta-aviões VMS Eve decolou do Espaço Porto América, transportando o avião espacial VSS Unity até cerca de 15 quilômetros de altitude. Depois, ele soltou o veículo, que acionou os próprios motores para seguir com os turistas, rumo a cerca de 88 quilômetros acima da superfície terrestre. Ou seja, acima do ponto definido por algumas instituições como início do espaço. Assim como os voos anteriores, e como programado para as próximas missões comerciais da empresa, o voo de hoje foi suborbital, e por alguns instantes, durante a viagem, os passageiros experimentaram a sensação de ausência de gravidade. A bordo estavam Kisha Shahaf e Anastasia Myers, mãe e filha que ganharam as passagens por meio de um sorteio. Completando o trio de turistas, John Goodwin, que comprou o assento em 2005 por algo em torno de 1,22 milhão de reais na conversão atual. Dentre as curiosidades do voo, com 19 anos de idade, Anastasia se tornou a segunda pessoa mais jovem do mundo a ir ao espaço. Já o ex-canoísta britânico John Goodwin, com 80 anos de idade, foi diagnosticado com a doença de Parkinson e temia que essa viagem não acontecesse. Felizmente, ela aconteceu e ele se tornou o primeiro atleta olímpico a ir ao espaço. Às 12 horas e 40 minutos, o veículo voltou à superfície, concluindo com sucesso a primeira missão espacial turística da Virgin Galactic, que está promovendo voos mensais como esse ao espaço.